E agora vamos falar da escrita, nos dias atuais, com o domínio das redes sociais em especial. A gente foi ouvir o professor Luiz Romero, que vai falar sobre a importância da leitura e outras coisas para manter, inclusive, uma leitura e uma escrita perfeita. Literatura e escrita, assuntos da vez dentro de um universo mais da tecnologia. Por exemplo, no Facebook, uma das últimas campanhas foi Você conhece a sua letra? E isso desenrolou-se de forma ampla, foi divulgado no mundo todo com as pessoas escrevendo frases e com a sua assinatura. Eu estou aqui com o professor Romero, que é professor de língua portuguesa, com foco em literatura e eu quero saber primeiro, professor, você se lembra da sua letra? Ainda escreve mesmo manualmente? Escrevo. Eu sou um tipo que estudo escrevendo e sublinhando partes. do livro. Eu sujo o meu livro. E escrevo de ladinho o que eu quero, vou apontando detalhes, ou para fazer pesquisa depois, ou então porque é necessário para a questão da memória. O doutor Arquimedes colocou esse assunto da matéria anterior, né? Eu fiquei encantado com a fala dele, né? Porque ela está em pertinência com a minha atividade de leitor e de autor de livro didático, né? E como professor? A escrita é algo ainda presente na sala de aula? Como é que as escolas estão lidando hoje com a tecnologia? Dos celulares, smartphones, dos computadores, notebooks? Olha, Ivanildo, alguns não são muito a favor, mas eu te digo uma coisa. Eu me sirvo de tudo isso para estimular a leitura e a escritura. Às vezes, na sala de aula, eu estimulo um aluno a pesquisar do telefone dele, a internet, para ele me dar uma explicação. A mim não, mas na sala toda. E isso tem dado certo em alguns momentos. Inclusive, professor, a gente sabe que nas provas de redação é um problema a escrita dos alunos. Agora aí você chegou no ápice da nossa conversa. Eu tenho a impressão, Ivanildo, que em 50 anos a letra cursiva está em crise. É mais ou menos como o caligrafista, digamos assim, que é uma raridade. Hoje você vai encontrar uma pessoa que desenha a letra para os diplomas, certificados, ou então para mostrar que a pessoa é uma artista no desenho da letra. Entrou em crise isso aí. Mas de repente pode ter um retorno, né? A gente vê, por exemplo, no Facebook, que é um aplicativo, uma rede social, e essa campanha, você lembra da sua escrita, qual é a sua escrita? Eu achei isso aí, não é inusitado, é insólito. Eu achei um resgate de alguém lembrar que você, pela sua letra, pela maneira como você escreve, você revela muita coisa. E a sociedade, ela se desenvolve, eu falo em termos de tecnologia, mas tem coisas que são retomadas. É preciso a gente ficar de lado do computador. Quem diria, por exemplo, que o LP se transformasse hoje nessa relíquia? De fato, você tem, olha, a questão da leitura é uma questão curiosa. Nós somos uma sociedade de letrados, sabia? Mas sem leitura. Nós todos somos letrados. Mandar um dos sentidos que nós estamos, quase nós estamos assim usando. Digamos que a gente esteja deixando de usar 10% ouvido, porque as pessoas estão usando muito o telefone. Você segura a caneta sempre assim? Sempre. É uma questão antiga. Posso ver a sua letra? Fiquei curioso agora. Botar para o rivanildo, né? Então, eu uso dessa maneira. Professor, por sinal, eu acho que de muitas pessoas uma dificuldade é replicar a assinatura em documentos. Sim. Muitas vezes sempre sai diferente. O que está mudando nesse contexto, para que as pessoas mudem a forma da letra, ou sempre está diferente? É a falta de hábito, de prática? Acho que mais é o instantâneo da vida contemporânea. As pessoas estão envolvidas em uma rapidez de informações tão violenta, ainda pouco o médico falou sobre isso, que você não está fixando certos conteúdos, porque o volume é muito grande de informações. E as pessoas confundem informação com conhecimento. E até os diários femininos hoje são eletrônicos, né? Não, exatamente. Isso agora diz tudo. Quando eu comecei a lecionar na década de 1970, as meninas tinham seus diários. Na década de 1980, as meninas tinham o book. Produziam o seu diário, o seu book, tudo de aí. Agora não há mais necessidade, porque você tem tudo. É, porque primeiro era a escrita, que é a forma de documentação da história, né? Isso, isso. Depois surgiu a máquina datilografia. Agora é o computador. Pronto, isso é a questão da evolução. Porque na datilografia você já tinha que pensar as coisas definitivas, já, né? Isso. Porque senão teria que apagar, era difícil refazer. E curiosamente esse verbo... O computador já tem o editor, já apaga facilmente. Esse verbo, ele dorme no dicionário, datilografar. Porque agora, dois verbos maravilhosos tomaram de conta a cabeça das pessoas. E é digital. Navegar e digitar. E agora eu te pergunto, você como professor voltado para essa questão da arte, da cultura, e tudo isso é conhecimento, como é que você vê a tecnologia hoje na produção de textos, por exemplo? Olha, às vezes as pessoas dizem assim, mas que coisa, as pessoas não escrevem mais você, nem porquê, nem quê, enfim. Olha, eu penso que nós temos que acompanhar e estimular. E usar tudo que for possível para as pessoas chegarem ao livro. Eu vejo um jovem mexendo no seu computador, no seu telefone, mas ele tem um livro de lado. Então, penso que a gente pode andar de maneira concomitante e estimulando um ao outro. Quando o Gutenberg fez a impressão, todo mundo achou que o livro ia acabar, imagina. Estava começando. E agora com a internet, com o computador? Leitura digital, né? Leitura digital, né? Você pode dizer assim, não, mas não pegou ainda o e-book. Você já tem um? É, eu tenho. Eu tenho que acompanhar, não. Leu? Não leu. Eu leio uma página e me canso. Eu também ganhei um, acho que eu li um livro só. Eu me canso um pouquinho com a leitura na telinha. E olha que ele tem vários recursos, né? Ele marca a palavra. Isso ajuda. A página, vai direto para o dicionário de cada colado. E não tem a desenvoltura do livro, lógico. Você vira, faz o que quer. De maneira, digamos assim, no momento que você deseja. Porque na telinha só tem uma telinha. Então, você vai ter que ir atrás da página. A questão mais interessante que eu acho é o peso, né? Porque ele cabe em vários livros, para a viagem dentro. Não precisa pegar malas e malas. É uma grande vantagem. Essa aí é uma grande vantagem. Mas a desvantagem de você ler no e-book, primeiro, a questão da telinha e a luz. Depois, precisa de uma certa coisa, um kit para você fazer uma leitura. Isso tem causado uma certa distância. Mas, olha, toda leitura, ela é válida à medida que você se beneficia. O grande benefício da memória é mais ou menos assim. O sinal é escrever, é uma forma de memória, né? É uma forma de memória. Arquimedes dominando o programa de hoje, né? O Arquimedes diz coisas maravilhosas. Escrever é uma forma de aprendizado. Pronto. Para os seus alunos, né? Que você diria isso. Olha, a redação é um dos momentos mais perigosos da prova do Enem. Porque a única prova do Enem que você pode tirar zero é a redação. E é importante ter uma letra legível. E aí é preciso que você não seja ininteligível. Que não seja. Isso tem causado pânico na galera, na juventude. Ilegível, sobretudo, né? Vamos usar a linguagem. Não pode ser ilegível, sobretudo. Se você não escreve, não tem uma letra. Aí não dá. Às vezes o aluno tira zero porque o corretor não conseguiu ler. E acredite, isso é muito mais forte no meio masculino. Você já, a turma, não está escrevendo direito. Não está assistindo a aula. Não está lendo. Não está lendo. Não está aprendendo. Só para ilustrar uma coisa curiosa, Irvani, nós somos a quinta língua do mundo, sabia? A língua portuguesa é a quinta língua do mundo. Pede para o hindu, para o mandarim, para o inglês e espanhol. É, porque tem alguns países colonizados por Portugal, na África, em outras regiões, né? Então, nós somos a quinta língua do mundo. Eu fico me imaginando se o Camões tivesse, por exemplo, um hiperlink. Se tivesse um computador, um smartphone e tudo. Você utiliza essas ferramentas também? Só na mão. Agora eu te pergunto, você utiliza essas ferramentas? Olha, de certa forma, sim. Mas eu tenho um receio. Pelo meu lado, um pouco conservador, clássico, digamos assim. Não é nem conservador. A palavra conservador até pode atrapalhar. Mas eu sou um pouco clássico. Você escreve no quadro? Escrevo. Com o quê? Com giz ou a caneta já é? Só que agora, poucas escolas mantêm o quadro de giz. Mas não é uma coisa muito saudável. Mas é, digamos assim, glamourosa ainda manter isso aí. Mas hoje nós temos quadros modernos. Quadros top. Mas é preciso escrever, né? Mas é preciso escrever. Até para ser professor hoje, também precisa. Preciso escrever. De fato, é a coisa curiosa. Eu queria te falar sobre o intertexto, né? Ah, que bom. Dentro desse contexto nosso, eu acho que é interessante. É tudo que eu preciso é do intertexto. Ivanil, todo texto, ele é um intertexto. Todo texto, ele é um hipertexto. Só que a palavra hipertexto está mais para a informática, para a tecnologia de leitura e escritura em máquinas, internet, smartphone, Facebook, tudo que você pensar. Os hiperlinks. É uma construção de leitura e escritura nunca vista na história da humanidade. O planeta está passando por uma revolução que os poderes constituídos não podem subjugar. É tanto que os grandes movimentos que vão às ruas, você precisa mandar uma carta ou jornal? Não. Então, de repente, milhões de pessoas vão para as ruas convocadas pela internet. É verdade. Então, não há poder que possa minar isso aí. Então, o grande momento da vida que o planeta está passando é a questão de você burlar a censura. Não há quem possa fazer nada. Mesmo assim, é importante escrever corretamente, né? Tem cada absurdo nas redes sociais. E tem editor. Se perceber, vai lá, corrige, né? Acho que é mais saudável. Pois é, eu acho que algumas pessoas cochilam um pouquinho, relaxam. É questão do instantâneo, sabia? Passa pelo instantâneo. É a rapidez de você querer. É a pressa de querer. De você devolver a mensagem. Justamente. Aí, isso cria um momento desconfortável. Por que que, às vezes, eu não entro nessa linha aí de acompanhar, ou seja, de dar uma resposta para uma pessoa, assim, um texto longo? Às vezes, porque você encontrou no texto que a pessoa lhe mandou falhas da língua que você não quer, digamos assim, devolver aquela palavra correta. com receio de ser malentendido. Ah, eu só corrijo de uma sobrinha. Pois é isso. Domesticamente, sim. Acho que é papel de educador, né? Mas a pessoa põe lá um que Zé com Zé. Você diz, não, peraí, aí não dá. É um Zé mesmo, né? É um Zé. Cá entre nós, brincadeira. Então, o resultado disso tudo tem me chamado a atenção. Nada disso pode passar para um professor da minha área, incólume, digamos assim, ileso. Você está prestando atenção. Porque você precisa da língua portuguesa, a norma culta, no momento que você tem necessidade dela. Você precisa dominar o idioma. E tem vários livros que ajudam nesse contexto aqui. Por exemplo, o seu... Eu produzi um livro de redação sobre isso. É nem o que lê consta aqui de informações recentes. Como você deva, digamos assim, melhorar o seu trabalho redacional, para você, digamos assim, seduzir o seu leitor, o seu avaliador e ficar entre 800 e 1.000 pontos. Essa é Machado. Ah, eu trouxe para dar um exemplo. Como é que um escritor pode se tornar um clássico? Olha que pergunta curiosa. Pois é. A resposta é curiosa, ou seja, desde que haja leitores clássicos. Um bom livro, ele só consegue ultrapassar o tempo porque ele teve bons leitores. Machado, mais 100 anos, né? Mais 100 anos. Uma obra. Então você tem um escritor, um grande escritor, como os grandes romanos, por exemplo. Um Virgílio. Um homem maravilhoso, que produziu sua Eneidas, suas obras líricas, geóricas, geóricas e ultrapassou séculos, chegou até o nosso tempo. Porque a obra conseguiu ter bons leitores e que foi impulsionando para frente a obra. Então, é questão de você dizer, é um best-seller. No momento, a palavra best-seller é até um perigo para a gente usar. E hoje é difícil também, né? Porque obras que estão por aí levadas para o cinema, a caça-míquel, e que não são um best-seller. Mas as pessoas, equivocadamente, naquele momento, por uma questão, digamos, de vaidade, de vedetismo, enchem a sala de cinema durante uma semana, na segunda semana o filme cai. Mesmo apoiado numa obra que, entre aspas, foi um best-seller. Posso falar sobre outro assunto que você adora? Salípio, que vem por aí, mês de junho, é maio ou junho? Olha aí, Vandil, o Salípio, na minha vida, é junho. É uma gota de felicidade, o Salípio. Tem alguns nomes confirmados já, né? Mesmo com todas as dificuldades que a gente tem passado nesses 13 anos, e antes a gente já fazia o Língua Viva com o professor Sinésio, ele e mais algumas pessoas. Para você ter uma ideia, nós trouxemos a Teresina, um dos homens mais curtos do Brasil, o Antônio Weiss, do grande dicionário Weiss. E o Salípio deste ano, ele acontece de 5 a 14 de junho, na Universidade Federal. Ah, vai acontecer lá novamente, né? Vai acontecer lá. Porque é um ambiente muito bom, um espaço muito bonifra. Quem vem este ano? Pode antecipar para a gente, alguns homens? Olha aí, Vandil, nós temos muita gente boa convidada. Mas a confirmação sempre é tardia. A confirmação, você sabe, que são pessoas, é gente, e gente tem problemas. De repente você convida e não dá certo. Isto é, você diz que vem, e aí não chega. Mas quem você vai dizer que está vindo? Queria um nome, pelo menos. Olha, eu vou dizer um nome, se der certo, se a pessoa vier para o salão, é a consagração do 13º Salão do Livro do Piauí, Adélia Prado. Ah, um bom nome, excelente nome. Nossa, é um nome maravilhoso, uma senhora tão exigente quanto a literatura. É verdade. Pois ok, eu queria ver agora a sua letra, viu? Está aqui, para o Rivanildo, com o carinho do Romero. Ok, olha só a letra do Romero, olha. A gente chega a um ponto e você não saber mais nem o que está escrevendo. Esta é a letra do professor Romero. Algumas pessoas no Piauí aderiram à campanha nas redes sociais do Facebook. E o Insight TV mostra para vocês quem são eles e o que disseram. Veja só. Agora você vai ver o que está em casa.